E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal dessa vez aqui tiquinho o que que a gente vai trazer rapaz vai trazer hoje um mapa de parkour tiquinho por que que você tá de Steve mano porque eu enjooi mentira tô com a minha skin normal sei que não tá bugou aqui galera eu tô com a minha skin bonitinha para de pisar nos negócios aí mano pode pisar não pode não pode pisar não pode nada não tá tranquilo vai boa vai boa agora me explode mas então pessoal esse aqui é um mapa que chama let me out inglês ou em português me deixe sair me deixe sair doido tiquinho doido então sai sai na porrada com você que eu vou te explicar basicamente como é que funciona esse mapa galera esse aqui é um mapa de quebra-cabeça então a gente tem que descobrir como passar das faixas são cinco rounds quebra-cabeça então a gente tem que achar um botão no baú nos baús que tiver em cada round e tem que colocar ele no bloco de ouro e apertar para passar de fase entendeu tiquinho e passar pelas pessoas de para para chega chega ó tiquinho presta atenção agora vou ler para você welcome to last level tiquinho vou ler para você agora o que a gente tem que fazer ó aqui que a gente não pode fazer a gente não pode quebrar blocos a gente tem que ficar no pisco a gente não pode chitar não pode desabar aqui o só pode colocar o botão no bloco de ouro e pode quebrar bloco só quando permitido pronto e o último lá você não leu só tem cinco randes do bora então bora bora começar beleza então galera bora clicar aqui junto bora 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 vai clica aí vai mano clica só você welcome to the let me out também clica todo mundo aí vai clica mano mas não clica trevei não ready ready boa 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 eita tá lagado aí cadê não tem um tem um morcego ali que faz com esse morcego mano porque tem uma parede aqui é parede invisível rapaz não tem que passar em uma parede invisível é mesmo por isso que é mês e muda tá oi tinha que ser invisível ou é só ir andando oi travei travei aí consegui vou passar na sua frente cheguei não é cheguei aí tá aqui tá na minha mão vai coloque diz no bloco amarelo de ouro boa no bloco amarelo aí etiqueta aí quarto completo não chega nada mano vamos fazer mais aí que que fez que que fez não sei não mano não tô vendo nada tá não quebre as pinturas você ouviu o que eu falei não quebre não quebre quebrei três já tem problema tem olha a gente tem que achar tem que achar um baú aqui tem que tentando entrar vai tentando entrar aí não entrou não aqui também não a gente tem que dar o jeito de entrar algum baú algum baú não algum baú vai entrar no baú mano como é que a gente vai fazer é não sei não não pode clicar com o botãozinho direito não ué pode mas não vai quebrar o esquerdo que vai será que tem que ficar apertando com o botão direito acho que sim talvez o baú esteja escondido aqui de trás aqui pra cima sabe tá vamos tentar então vamos escolher uma pintura bonita daquela mulher ali ó daquela mulher ali mano não daquele cara ali não vou clicar no furilão tá mano vai clicando aí com o milão tem uma caveirona aqui mano tá difícil gente não vai achar não tem não tiquinho vai calma pode será que dá certo acho que a gente tem que entrar mano não é ver viver como ela corre assim não é assim a casa garanta que issoi buraco ó ó mas se tem que dar um pulinho assim o tipo eu tenho que tular ó этим que tem que pular ó ó hora ó ó não tem-não mas tem que pular ó às vezes ó ó nós debaixo daqui ó eu vi ó pouco jor mas precisa do trem antes aí eu Ué, não enxerguei, desculpa, meu sonho. Já sei, vai, dá um pulo que eu vou te dar um soco, você vai voar. Aí você vai achar. Tá, pega, mas calma, calma, não, não vou achar assim não, 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 pá, não vou achar assim não. Vai, Tiquinho, acha? Aí, aí. Eu tô quase, eu tô com medo de clicar num trem, mano. Mano, vai olhando desse lado aí que eu olho desse. Tiquinho, tá difícil, velho. Tem nada aqui não, moço, tem nada aqui não. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Achou, achou? Não, tá aqui, ó. Vai, pula. Tá lá em cima. O que tá lá em cima, mano? Tá lá em cima, eu tô vendo. Tá vendo sim. Tô de raca. Mano, a gente tem que entrar, velho, eu tô falando sério, Tiquinho. Tem que entrar? Claro. Ó, prepara, calma, vai. Tiquinho, tá achando que é Narnia aqui, velho. Sabe aquela coisa do Harry Potter, na hora que ele vai bater assim com o carrinho, que ele vai entrar no portal? Ai, que... O portal puxou já. Na plataforma lá. Ai, meu Deus. É nóis, tem que entrar aqui, tá ligado? Caraca, velho. Tem não, não tem não. Desista, aí galera, o vídeo vai ficando por aqui, ó. E aí, deslike, e aí. E aí, que legal, hein? E aí, mapa bom ali, que isqueção, e aí. Não, mano, que tá difícil, Tiquinho, me ajuda aí. Crune! Oi? Não achei nada ainda. Mano, é sério, não é assim, Tiquinho, a gente tem que pular, velho. Ah, mas eu tô pulando, ó. Vamos pular aqui. Uma hora a gente acha, calma. Tá, mano, mas você vai ficar pulando no meu lugar aqui, ó. Ah, mano, deixa de ser preconceituoso. Às vezes a gente acha. Tem nada que não, tem nada não, tem nada que não. Tem que procurar mais de perto, a gente tá procurando muito de longe, não? Não, ué, não tem nada a ver, não. Mano, tem que quebrar o... Nós vamos ter que quebrar isso aqui, velho? Mano, falou que não podia chitar, não, mas, ué. Não, mas tá meio complicado. Não, vai dar certo, não, vai dar certo, não, isso aqui. Mano, já era pra ter achado, velho. Você viu o que ele falou, né, no começo, né? Você achou fácil? Vamos dificultar as coisas um pouco. Cara, deixa eu ler aqui, pera. Ah lá, ó. Dica 1, dica 1. Dica 1, calma. 21, vamos tentar, a dica 1, vai. Onde estão os caras vermelhos procurando? Os caras vermelhos. Where are the red guys? O que é? Pra onde que os caras vermelhos estão olhando? Pra lá, ó. Não, ué, depende. Os vermelhos? Esse aqui tá olhando pra cá. Tá olhando pra cá, ó, aqui, ó. Tá olhando pra cá, pra cá. Pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Dica 2, dica 2, calma. Não, não, calma aí. Tenta pular no meio da pintura, dica 2. Falei, falei. Aqui, ó. O quê? Eu acho que é... Tenta pular no quadro do lado de um cara vermelho, tipo esse aqui, ó. Mano, se bem que... É, deve ser esses aqui, velho. Mas a gente precisa de tipo de... Então é esse aqui. Não é, mano. Aí, entrei. Sério? Entrei, entrei. Como? Aí, entrei, boa. Caraca. Olha lá, mano, era isso mesmo. Ele tava olhando pra mulher aqui, ó. Nossa, velho. O cara de que ajudou muito. Ó, não vai errar, velho. Não erra. Boa, Gu. Quarto 2 completo. You better than the house. Yes, man. Level 3. From my house. Level 3, peraí, peraí. Quarto 3. Quarto 3. Não tem nada. Tem uma cama de pobre. Tem uma cama no chão aqui. Tem um livro, ó. Um livro. Já pegou? Leia isso. Where are two chefs facing? A outra aqui, ó. Uma dica, vai. S é 1. W é 2. E é 3. N é 4. Toma aí. Manda o seu que eu mando o meu pra você. Toma. Não, peraí, peraí. Como é que é? Toma aí. Tá, vamos ver agora cada um ver. S é 1. Peraí. Então, esse aqui é... Esse aqui é o... O que esses baús estão, tipo, coisa? S? Ah, tem um aqui, ó. Cadê? Where are those chefs facing? Pera, me manda esse aí, então. Deixa eu só ver uma coisa. Onde que essas coisas estão? Ah, tá, ó. Então, como é... O quê? S, que que tem... Ness, where, wins... Será que tem que... Eu sei que é uma palavra que a gente tem que tentar acertar. É, mas... Tipo, tem que achar essa ordem aqui, ó. S1, W2, E3, N4. Tá, vai, aperta... Não, mas, ó, tem que ir na sequência. Ó, tem que ir na sequência, ó. 3, vai clicando aí, vai clicando aí, vai clicando aí. Não, não pode ser isso. Não, não, vai, vai. Clica aí, tenta aí. 3, 3, 1, 1, 4, 4, 2, 2. Aê, bobão! O que aconteceu? Abriu alguma coisa lá dentro. Tiquinho. Ué, mas como é que abre essa porquinha? Agora reseta aí, né, velho? Resetamos. Ah, mas você ouviu um barulhinho de pistão aqui? Ouvi, mas... Ah, será que a gente esqueceu de olhar aqui, velho? Ué, o que que tem? Não, mas não pode ser isso. Tipo, eu acho que é uma palavra que tá aqui, entendeu? Tipo assim, tá escrito... Não tem nada escrito em inglês. O que que palavra que dá em inglês? Cadê aquele livro lá? Tá na minha mão. Lê aí, o que que tá escrito? S-W-E-N. News. News. Dá pra escrever Swain, não? O Enes. Enos. Enos. Tenta aí, tenta descobrir uma palavra. Ah, não, mas o que que tá escrito nesse aqui? Eu não entendi. É, onde que esses baús... Onde que os baús estão facing? Facing eu acho que é tipo, olhando, fraga. Onde que os baús estão olhando? Ué. Ah, ah. 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 Você entendeu? Eles estão olhando pra algum lugar. Isso, são direções. Ah, Norte, Sul, Leste e Oeste. É. Então, ó, o primeiro tá olhando pra onde? Primeiro? Tá olhando, deixa eu ver, eu não tô vendo isso aí. Tá na sua mão aí. Não, mas o primeiro tá olhando pra que lado que é pra cá? Mas é o... Ah, menino. O 3 é o E. É, é Este. É o Este. É, é... Norte, Sul, Leste e Oeste. Tá olhando pra Oeste. Não, mas não tem como. Ah, é mesmo. Oeste. Ah, boa. Oeste, Leste. Sul. Pra frente, pra trás. Sul. E Sul de novo. É isso. Fala aí, qual que é agora? E agora? Tá, eu vou falando pra você, tá? O primeiro é Oeste. É, que eu dou livro. Tá na minha mão. Ué, 2. 2. Não, pera, errei, errei. Errou, errou. Errou, errou. Errou, vamos de novo. Resetou? Resetei. Leste, então, 3. 3. Leste de novo, 3. 3. Sul de novo. Sul de novo. Não, Sul é 1. Sul de novo é 1? E 1 de novo. E 1 de novo? É. Nada aconteceu, Tiquinho. Eu acho que você olhou errado essa direção aí. Não, olha aqui, é sério. Olhando pra cá não é o Sul, pra trás da gente? É. Só que a gente não sabe pra onde que tem que olhar. Sul, Sul. Será que é isso? Ah, não, mas dá na mesma, mano. De qualquer forma. Tá, dica 1, dica 1. Vamos ver aqui. De qualquer forma. Dica 1. S é Sul, W é West. Esse aí a gente já descobriu. Dica 2. Ah. Ah, use o número da sala pra descobrir o código dos 4 números. O número da sala, então, tem alguma coisa. Ah, é o que eu falei, mano. O que que você falou? Ué, olha aí, ó. Vê se confere. O 3, o que que é? Leste. Aí, leste. Aí, ó. Ah, mas esse aqui, ó. 1 é o que? Sul. Aí, por que que tá pro Sul, sabe? Pera aí, leste, o Sul seria pra cá. Ó, fala de novo. Não, não, fala de novo. Fala de novo lá, os números da sala, vai. Que nem a Anai fez a primeira vez. O número da sala, 3, 1, 4, 2. 4, 2. De que você conseguiu? Oxi. O que 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 você fez? Eu não tinha terminado o código. O que que você fez? Não sei, eu não tinha terminado, não. Caraca, eu tinha que bugar o mapa, velho. Que top. É, eu nem sei o que eu fiz, eu não tinha terminado. Ai, meu Deus. E aí, eu não tinha terminado. Obrigado.